Bom, voltamos agora com o Sub-14, aproveitar rapidinho para falar com o arqueiro, o gigante da ABB, o Felipe. Felipe, como é que você viu aí a ABB saiu na frente? Infelizmente a derrota aconteceu, o Pinda teve um volume um pouco maior no segundo tempo, as bolas encaixaram. Como é que você viu essa vinda para a Pinda, como é que você viu o jogo aí? Boa tarde. Foi um jogo um tanto quanto que inesperado, a gente esperava ter ganhado esse jogo. No primeiro tempo a gente conseguiu sair na frente, a gente estava encaixando mais as jogadas, o time estava melhor, estava menos cansado. No segundo tempo, os caras provavelmente vieram jogando já esperando o que a gente ia fazer. Depois do primeiro gol o time desestabilizou um pouco e dali para frente o time foi descendo um pouco cada vez mais. O segundo gol acabou sendo um jogo bem... O segundo gol foi um gol bem... Bem... Atípico ou não? É, atípico, eu estava ali na sobra, podia ter ido um pouquinho mais para trás mais rápido, mas acontece, a gente vai ter que sofrer um pouco para recuperar nas próximas partidas, os três pontos. O que aconteceu no terceiro gol ali que você estava fora do gol, veio uma sapatada do meio da rua? Então, eu estava ali, eu estava na sobra, né, caso alguém deixasse escapar a bola para o meio, e acabou que o cara acabou chutando lá do gol. Já acertou. E acertou o gol, acabei relando um pouquinho na bola, mas não consegui tirar, mas acontece, esses erros a gente vai ter que treinar para não ter, sofrer mais eles, e é isso basicamente. Quero agradecer a oportunidade de poder falar com você, você é um grande goleiro, trabalhou bem, o outro goleiro lá também, o Márcio, ele não começou tão bem, tomou o gol de vocês, mas ele também se recuperou, ele pegou muitas bolas, evitou que vocês fizessem o segundo, o terceiro gol, então está de parabéns os dois goleiros aí. Sim, sim, a gente tem que olhar, não só os gols tomados, mas também todas as defesas, o goleiro do outro time foi excelente, acaba acontecendo gol, mas a gente também tem que pensar no mérito do jogador, e não só no erro, né, mas acontece, é isso, os dois times foram bem, e o jogo foi bem, bem excelente. Parabéns, parabéns, estamos juntos, Deus abençoe, obrigado, viu? Está aí o gigante, o grande Felipe. Adriel, Adriel, capitão, pega aí, fala aí, Adriel, como é que você viu esse, foi um sufoco no começo, vocês tomaram um gol, a BB estava melhor, vocês conseguiram ali uma conversa com o técnico, vocês conseguiram reviver, e aí saiu o gol de parte, saiu os golzinhos, o Miguel também guardou dele, conseguiram fechar a casinha no finalzinho ali, como é que você viu essa vitória? Jogo muito difícil, né, jogo muito pegado, mas a gente está muito fechado, o grupo está muito fechado, a gente tem muita capacidade, e foi isso, jogo muito difícil, a gente conseguiu virar o jogo aí, graças a Deus. Como é que é carregar a faixa de capitão desse time aí? Ah, é uma responsabilidade, né, mas é isso, né, sempre fui capitão, então eu sei muito bem dirigir o time, né, então hoje a gente pode sair aí com os três pontos. Você e o Miguel com muita presença de área ali, teve o segundo gol, teve a participação de vocês dois ali, os dois chegando forte para poder, uma escapada do goleiro, da repatida do Felipe, vocês conseguem encaixar o segundo gol, vocês têm uma presença muito forte, você e o Miguel no ataque. Sim, é muita força, né, então a gente sabe muito bem usar isso, né, de pivô, então a gente tem que usar muito bem disso, que é esse o nosso jogo, né, principal. Tamo junto, obrigado. Obrigado. Deus abençoe, vai lá descansar, obrigado, viu? A gente aproveita e fala com os personagens aí. O Sininho, agora você larga aí, vai lá pegar a escalação do Pinda, que eu não tenho, não tenho, vai começar o jogo, eu não tenho. Se quer fazer entrevista, tem que fazer outras coisas, mano, entrevista faz depois, velho. Achei de caneta aí, sim, mãe. Achei de caneta aí, sim, mãe. Achei de caneta aí, sim, mãe. Vai embora, vai embora. Vai embora. E aí, sim, mãe. E aí, não tem que fazer entrevista, né, sim. Aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Amém. 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 O teu nome aqui é Abc. Abc o que aqui? Abc Abc Agora a vez do Pinda Futsal e a BB No Sub-14 aqui da Federação Paulista A BB Pinda Futsal Tudo certo? Tudo pronto? Traz aqui o retorno do áudio para o Alex Rupp Bom, a BB veio com o Wallace no gol Dois é o Pedro, quatro o Gabriel, Rafael o Capitão oito e Marcos nove Com a 77 aqui o Abice A gente vai identificando aqui os jogadores Do Pinda Futsal Camisa 5 aqui Camisa 5 eu não tenho O pessoal não se preocupou em trazer nada para nós aqui 39, Emanuel 66, o João Lucas Goleiro 12 É o Miguelzinho no gol Daqui a pouco a gente grita o nome do 5 aqui E aí a gente vai Lateral Pinda Futsal Pega o nome do 5 para mim por favor Grita ele aí, pergunta aí, grita aí Grita o 5 aqui, esse aí Wagner Obrigado 5 Farina 5 Farina 5 Farina Cantaram para mim aqui Esse é o quinteto aí do Pinda Futsal Do Sub-14 Trabalha o zoom, Sininho Bom, lateral Lateral para a BB Estamos com os nomes aqui Estamos visualizando aí O chat ao vivo No Youtube E aí a reversão do camisa 2 O Pedro E a lateral Lateral Já cobrado para o Pinda Futsal Uma galera conosco aí Luciana conosco A Cláudia conosco O Kleber O Paulo Penha A Suelen O Jefferson Santos O Flávio Araújo Obrigado aí a galera Chegando aí no bate-papo ao vivo Fiquem à vontade Críticas e sugestões Estamos aí Para o que der e vier 5 e 19 Lateral bola Com 2 Aqui o Pedro Se apresenta o Gabriel Camisa 4 Avança o Pinda Capitão João Lucas Do Pinda Futsal O Farina Encosta Lá na defensiva Do Pinda Futsal Coloca em linha lateral Bola com a BB Se apresenta o Gabriel Ele bate em cima da marcação Mais uma lateral Para a BB Tem o nosso chave pix Aí no 11 940 27 8756 Para você poder ajudar O cantinho de futsal Nas transmissões Pedro E quiser contratar O nosso serviço Está o número Aí é só chamar Se apresenta Pedro Dá o passe Ficou no chão Aqui o Farina Saiu na cara Do goleiro O Gabriel Para pegar Para bater Para fora Ó Boa chegada Boa arrancada Da BB Quase quase O primeiro golzinho Acontece Para a Associação Atlética Banco do Brasil Tentativa de saída Com a Blitz Acontece com o Rafael Capitão da BB Também por ali Passeando ali na frente O Marcos Camisa nova Ele tenta o desarme Bola de graça Para o meio Desse jeito aí Contra-ataque acontece Com a BB Passa com o Pedro Último homem Gabriel Se apresenta Olha a BB A tentativa era com o Marcos Ficou no chão Se safa por ali A falta em cima Do João Lucas Jogo parado De novo para vocês Aí no repeteco Técnico André Cordeiro Da BB E o técnico Do Pinda Não chegou Para nós Aqui A BB tentando Sair rápido Com o Gabriel Fez a finta Levou vantagem O passe O passe Gol Rafael Contra-ataque forte Contra-ataque forte Gabriel Rafael recebe Livre de marcação Ele guarda No contra-ataque rápido Esperto o Gabriel Puxou o contra-ataque Gabriel não foi Fominha Dá o passe Na assistência Acontece Sai o primeiro gol Da BB A BB tem um Zero Para o Pinda Futsal Trabalha a BB Último jogo Então sub-16 Categoria de base Na Federação Paulista de Futsal Direto de Pinda Mojangaba Cantinho do Futsal Embarcou aí no busão Com os atletas Da categoria de base E toda a comissão técnica Da BB Na grande parceria Cantinho do Futsal Aí com os pais Queria de antemão Agradecer aí Todo o empenho Dos pais Para poder fazer Aquele rateio maroto Para a gente poder participar E a gente ganha daqui Vocês ganham daí E todo mundo ganha É o jogador que aparece É a jogada É o gol É a tristeza De um lado A alegria Do outro E o gol E a emoção O jeito que deu Virou ali Bateu o Marcos 1x0 Faltando 2x55 Faltou só aquela Coca gelada Não posso tomar Nada gelado Tô com impedimento Aqui nas cordas vocais Tenho que narrar O jogo de amanhã Amanhã direto Do ginásio Da Federação Paulista Tem São Paulo E São Caetano Faça a sua inscrição Fecha um pouco aí O chat ao vivo Faça a sua inscrição No YouTube Tem pais aí Que participou do rateio Que nenhum aplicativo Do YouTube Tem no celular 1x0 BB Faltaram 2x40 Bola pra frente A virada é do João Lucas Desequilibrou ali O João Reposição de bola Com O gigante Wallace Ó o passe Ó o passe Vendo a qualidade Marcos Desarmado Pé de ferro Do Gabriel Ele tenta Encontrar o passe Último toque ali No Farina Lateral Bola BB Dois minutos Para acabar Este primeiro período Lateral Bola pro Pinda Futsal Uma saída com O Pinda Bola esticada Com o João Lucas Pode abrir Só mais um pouquinho Tá bom Pedro E o camisa 7 Ali no cangote Dele E também Faltou o nome Pra nós Olha o tiro Espama o arqueiro Pegou Pegou ali Pegou ali O jogador O goleirão Do Pinda Agora a vez Do Wallace João Lucas Essa bola sai Essa bola sai Vamos tentar pegar Aquela última jogada Ali Na boa chegada Do camisa 4 Ali o Gabriel E a bela defesa Do arqueiro No gol O gole Miguel pega mais uma, Miguel. Miguel vai pegando tudo lá atrás, olha lá, vai trabalhando bem. Intentativa de bate ali agora do Gabriel. Fundo bola para o Pindafutsal com o Miguel. Não passaram o Miguel aqui, o goleiro, para nós, o 12. O Paulo Peña está dizendo que é o Gabriel que está fazendo as defesas. Me ajuda aí, Paulo. O João Lucas do Pindafutsal, do André Luiz, está dizendo que é um bom garoto. João Lucas tenta bater. Olha lá, esbarra ali na barreira. Lateral bola. Recupera o Pindafutsal com o João Lucas. Falta o nome do set aqui, olha. Vou perguntar para ele. Fim de papo, fim de primeiro tempo. 1 a 0 a BB. Não vou conseguir falar o nome dele. O set do vermelho. O acabo. O sebe o acabo. O Earth de published. Onde? O o meu nome do manahren. 4 minutos, 10 minutos. 5 minutos, 10 minutos. 5 minutos, 15 minutos. Voltamos, 1 a 0, a BB Mais um tempinho de sete minutos aí Vamos pro jogo, autores, o árbitro, bola rolando pra você conectado aí nas redes sociais, Cantinho do Futsal Bela bola enfiada, olha a BB Tirou pra fora, tirou pra fora, na boa investida, no ataque Vai na ala direita Era esse lance aí que você tinha que fechar Por que que não aperta o botão aí? Tá com medo? Você não vai lá, você não vai com o zoom Se você não fizer, você não vai aprender, filho Seis e trinta pra acabar, são sete minutos desse segundo tempo Vamos Dudu, camisa número vinte e três Murilo Murilo com a cinco Antônio Murilo O três é o Iago Goleirão aqui é o vinte, aqui é o Cauã Tá faltando mais um ali, ó A batida é do três do Iago E o onze Onze, Antônio Cinco Três O sete Gabriel Nosso quinteto novo aí, ó Então vem pra balançar aqui o dezessete O JP JP Gol É do Pim da Futsal Que golaço Deixa eu ver de que que foi esse gol aí, ó Que pintura, que pintura JP Mark valoriza pro Pim da Futsal Um a um, tudo igual Que sabugada, que sapatada Gol do dezessete Olha a bebê Tentativa do passe pra trás Iago Não é que eu tava tentando identificar os novos jogadores aí do Pim da Futsal Ó, camisa número vinte, o jogo tá parado Camisa número vinte do Pim da Os nomes chegaram tudo redondo pra nós, só Só o sub-14 do Pim da que tá difícil Vai ficar sem nome Na próxima vez o Pesco Cinco minutos Bola sobra com o Murilo Gol Gol O Murilo bola desviada, recebeu E aí livre de marcação na frente do arqueiro Camisa cinco marca o segundo gol da bebê A bebê tem dois Gol do Murilo Gol do Murilo Logo após O primeiro gol aí do Pim da Futsal no empate Sai um gol marcante Dá bebê, ó Dá bebê, ó Agora ficou bom, você tava com o Zul Ficou bom que você tava com o Zul, você tava em cima do lance Ficou bom, tá vendo? Melhor do que esse negócio tudo aberto aí, ruim pra caramba de assistir Desponta por ali o 17, o JP Falta pra mim o 7 7, não, o 23 7, Cauã Falta o 20 e o 23 Faltando 4 minutos, 2 a 1 a bebê Dudu, camisa 23 Deve ser isso aí Não posso colocar aqui também porque Vamos ver esse lance aí no repeteco Vamos rever de novo, ó Como é que chegou primeiro? Atingi, não atingiu Então deve ser por isso que a arbitragem não anotou falta Pessoal, vamos me ajudar aí, ó Dudu 23 É o Dupim da Futsal? Ajuda eu aí Eu tô sem o 20 e o 23 Não tem como eu sair correndo agora lá atrás lá da mesa E pegar nome de ninguém Então vou colocar o 23 aqui Júlia tá dizendo que é o 23 Dudu Sim, Dudu 23 E o 20? Obrigado aí, Júlia Quem tiver online aí vê pra nós Ó, o 8 Vamos ver aqui o 8 do Pinda aqui Chegou uma relação pra nós aqui Faltando um monte de gente O 8 também não tem O 8 ali o atacantezinho do Pinda Futsal Não falta o 20 e o 8 Não falta o 20 e o 8 Com a 16 o Christian Com a 7 o Gabriel Gabriel Tira o que seria o gol Dupim do Pinda o gol do Camisa 8 Pinda 20 e o gol do Camisa 8 Pinda 20 e o Micael Boa 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 Boa, Júlia Obrigado Falta o 8 agora O 8, o 8 ali, ó No ataque, ó Ele que vai chegar aqui agora na bola, ó Olha lá, tentou tomar E aí Pegou falta Falta em cima do Camisa 7 ali do Gabriel Falta do Grandão ali O 23 Falta do Dudu A Júlia comentou Dudu 23 Bola parada pro Camisa 5 ali O Murilo Pinda 20 e o Micael Falta só o 8 No gol ali o Miguelzinho Vem pra batida do Camisa 5 ali o Murilo 2 a 1 Pinda Futsal 2 a 1 Pinda Futsal Intra batida Queimou roupa ali o Miguelzinho Mais um tiro pra cima do Miguel, ó Logo na sequência, ó É, tá esperto o Miguelzinho ali, hein Tiro de canto Rola pro meio Bate pra fora ali o 16, o Christian Aqui tem replay Aqui é Cante do Futsal é vida Ó 2 a 1 A BB A 16 de novo Bate Christian Pega Miguel 2 e 28 pra acabar o segundo período 2 a 1 A BB Carrinho por baixo ali do Murilo Autor do gol da BB Lateral Pinda Mais um arremesso Pinda Mais um arremesso A BB Se apresenta o Camisa 5 ali O Murilo, ó Ele vai bater direto Miguelzinho podia ter deixado ela passar Porque não vale o tiro direto Tiro direto em linha lateral Mais um tiro pra fora Reposição já feita Trabalha o Pinda lá atrás Se apresenta aqui o 17 O JP O 20 pro lado de cá É o Micael Bola pra frente Encontrando toda a dificuldade possível Ali o JP Gabriel GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gabriel, camisa 7 É pra BB Gabriel Gol, 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 gol Lindo, lindo, lindo Terceiro gol Da BB Três a BB Um Pinda Ah, passaram o Pinda pra mim Os caras nem pra passar os nomes Os caras nem pra passar os nomes Pra nós narrar aqui direito Três é um a BB Esse é o 33 O Rian Falta em cima do 33 O Rian Vamos colocar de novo ali o repeteco Do gol Golaço do 7 Ali o Gabriel Parada técnica Daqui a pouco a gente volta Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alex, tchau, 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 Bola pro mato que o jogo é de campeonato Antônio foi passado Antônio pra nós aqui É o nome que foi passado Pessoal da BB não passa pra nós aqui O apelido não, é o nome É o nome que vai na súmula lá, é o nome que a gente É o nome que a gente anota aqui Então vamos de Antônio 6 e 20 pra acabar 4 a 2 Fez a finta ali o 17 da BB Pegar o nome dele aqui Sub-14 Não tem Muita ativa era com o Iago Bola na lá direita Tchau, um abraço Prazer Tá bom, obrigado, um abraço Um dos fundadores O Adimauro Falta pra beber Tchau 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 O que é que é que é isso? Aplausos 4h57 para acabar. Passa por ali o Murilo, faz a fita no primeiro, a segundo, ficou no chão, acabou a quadra lateral, pinta a Grêmio União. Trabalha a bebê, trabalhava, linha lateral para a cobrança, fui ali buscar uma água, a gente está sem apoio nenhum aqui, de ninguém, a gente tem que se virar. Mais o domínio ali pelo meio, veio o Grêmio União, balançou, saiu na cara do goleiro, adiantou demais. Wallace faz a defesa, contra-ataque da bebê, foi travado ali o 17. Mais uma sapatada para a pegada do Thiago. Agora eu acho que é o Miguelzinho, né, o Miguel. Com a 12, o Miguel pega duas vezes. Com a 12, o Miguel pega duas vezes, 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 o Miguel pega 3 e 47, jogo lá e cá, Murilo explode a marcação para cima do camisa número 5 da ABB. Batida é do Antônio, é o esquerda, tem que chamar o garoto de esquerda. Agora é o Miguelzinho no gol. E o João Lucas continua dando trabalho no ataque do Pinda Futsal, hein? O João Lucas atrasa. De novo ele, balançou, o passe. Deixou ali a perna em cima do Marcos. Lateral Pinda. O Alassie para cometer uma boa defesa ali, o Alassie. Bola de graça com o goleiro. Kawan afasta o perigo para o Pinda Futsal. Esquedinha dá um passe. Intercepta o João Lucas, bate para fora. João Lucas de novo ali no comando, no ataque do Pinda Futsal. É escanteio para o time de vermelho. Grêmio União Pinda. Esquedinha podia ter avançado em quadra com domínio na canhota, né? Não precisava ter dado esse passe aí. João Lucas só falta a finalização, hein, João Lucas? Olha o tiro, golaço! Não foi não. Não foi não, furou a rede ali, ó. Enganou o narrador. Tá no valeu e bateu. Bateu direto ali da linha lateral. Seria um baita de um golaço, né, ó. O narrador foi na dele, ó. Saiu o Alassie, falta... Em cima do Alassie. Falta em cima do goleirão ali, ó. Falta do gigante João Lucas. Marcos. Olha o desvio, quase que ela entra. Perdeu o lance, hein. Vamos de lances. Lances enquanto a bola tá parada. Escantei o Pinda. Escanteio a Bebê. Escanteio a Bebê. 1,40 pra acabar. A Bebê vai vencendo aí na categoria sub-14. Funcionou a Lea Blitz, recebeu esquerdinha! Gol! Gol! Da Bebê, esquerdinha. Funcionou ali a Blitz na saída de bola do Pinda, Grêmio União. Passe pro Antônio, vulgo esquerdinha, bater, concluir, marcar o quinto gol. 5 a 2 aqui no sub-14 da Federação Paulista de Futsal. Sai mais um gol. Faltando 1 e 15. Faltando 1 e 15. Faltando 1 e 15. 5 a 2. 5 a 2. 5 a 2. Avança o Pinda, o Grêmio. Tentativa de chegada do Emanuel. Se machucou, camisa 39. E o Grêmio. 1 e 15. 3 a 2. 8 a 3. 9 a 2. 9 a 3. 9 a 1. 9 a 2. 10 a 3. Obrigado. Emanuel saindo machucado. Está sentindo dores na mão direita. Sai com aplausos. Está com dores. É, galera. Ô, Milton. O Alex não quis pegar água aqui para o chará dele, não, meu. Tive que largar o microfone aqui até lá para pegar água. Narrar três jogos. A mãe tem que narrar quatro jogos. Não dá, não. Mas vamos que vamos, com a graça de Cristo. Alguém pega uma água para o narrador aí. Ajuda o cara, pô. Contra-ataque do PIN da Grêmio União. Quem sabe mais um golzinho aí, ó. E aí, faltou a qualidade do passe, hein, ô JP. Bola nas costas do PIN da Grêmio União. Bola nas costas, buscando ali o 17 da BB. Essa bola sai com o Alessio. A bola sai com o Alessio. Abraça o Milton. Moran. Paulo Almeida, André Fontes, ao Cristiano Leite. Fim de papo, fim de jogo, vence a BB. Cinco, dois para o PIN da Futsal. Quero de antemão agradecer a todos pelo empenho, pela dedicação, por acompanhar aí as transmissões do Cantido Futsal nesta tarde de sabadão aqui direto do ginásio Tobias Salgado. Um grande abraço, até a próxima, fique com Deus. Cantido Futsal, seu canal Salonista. Valeu!